Oi gente, tudo bem? Voltei com o dia 3 de presentes feitos em casa. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa fofura de quadro com raposinha. Então vamos lá? Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal. Então o primeiro passo é entrar no link que tá aqui na descrição e baixar o arquivo. Depois é só imprimir numa sulfite normal e recortar. Se você não for usar um papel muito grosso, dá pra imprimir direto no papel final. Com o meu papel um pouco mais grosso, a minha impressora não aceita. Então eu vou imprimir na sulfite e passar pro papel final. Pegue a pontinha do compasso e fure nesses dois pontos aqui. Agora passe todo o desenho pro papel final. É só você contornar tudo e marcar os finais das linhas. Depois a gente vem com a régua, recriando eles. Antes de recortar, eu vou marcar todas as linhas. Desse jeito fica bem mais fácil pra dobrar. E as linhas dobradas ficam bem mais limpas e bonitas. Então pegue a pontinha do compasso e uma régua e passe com pressão em cima das linhas. Não use muita pressão pra não rasgar o papel. Se você tiver um boleador é melhor. Mas eu perdi o meu, então eu vou usar a ponta do compasso mesmo. E agora é só recortar. Depois de recortado, como a gente marcou todas as linhas, você vai ver que dobrar é super fácil. É só você ir empurrando o papel que ele já vai indo pro lugar certinho. Agora eu vou fazer os detalhes em preto da orelha e do nariz. Então pega o molde inicial de sulfite, recorta a orelha e o nariz. E passa pro papel preto. O nariz nós vamos cortar o triângulo total. A orelha é só você desenhar o formatinho que você vai querer a pontinha dela. E agora é só recortar. Pega a raposinha e eu vou usar cola bastão pra colar. Agora a mesma coisa com a parte branca. Passa o formato da orelha pro papel, desenha o formato do detalhe que você quer, recorta e cola com cola bastão. Pra fixar a raposinha pronta, eu peguei uma moldura simples, tirei o vidro e coloquei um papel que combinasse com a minha raposa. Eu vou colar com cola bastão nas partes que estão indicadas lá na impressão que a gente fez da raposinha. Depois de colada, é só você dar uma ajeitada nela pra ela ficar certinha. E eu vou finalizar o quadro com um brush lettering. Você pode escrever a frase que você quiser ou o nome da pessoa. Se você não sabe fazer brush lettering, é só acessar o meu tutorial, o link vai estar na descrição. Esse aqui é um presente ótimo pra decoração de quartos de bebê e criança. E obviamente pra todo mundo que ama uma raposinha fofa. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijão e até amanhã! Um beijão e até amanhã! Um beijão e até amanhã! Um beijão e até amanhã!